É a Terra dos Cavalos Hoje é em Terra dos Cavalos. Zoe! Pepper está machucada. Não vou aguentar se for sacrificada. Zoe vai deixar sua égua sozinha na hora que ela mais precisa. Não pode deixar a Pepper aí. Zoe! O Sofrimento de Pepper Bem-vindos a esse dia perfeito na Terra dos Cavalos. Sim, um grande dia. Um dia perfeito. Se perguntar para mim, na Terra dos Cavalos é sempre um dia perfeito. Bem, não estamos te perguntando nada, Tini. E além do mais, até eu tenho que admitir que não seria perfeito se a gente tivesse perdido a Pepper. Oh, teria sido ruim. Muito ruim. Você está certa, Angorá? Estou sempre certa. É, não, Angorá. Não sempre. O mais importante é que ficamos todos juntos quando Zoe e Pepper precisaram da gente. O treinamento da Zoe vai valer a pena. A sua irmã com certeza vai ganhar essa competição. É, ela não comprou um traje novo para ficar em segundo lugar. Demais! Muito bom! Falei que não precisava de ninguém para ajudar. Acho legal sua autoconfiança, mas é sempre bom ter alguém no chão para limpar e organizar a pista. Ai, Will, eu não corro nenhum risco aqui. É por isso que Pepper e eu nos damos tão bem. A gente se cidava uma na outra. Ela estava perfeita. Se ela montar desse jeito na competição de amanhã, as crianças vão fazer fila para treinar aqui. Mais uma competição para a gente ganhar. Vamos, Pepper! Ei, qual é o seu problema? Calma, Bailey. Deixa, eu cuido disso. Foi mal. Desculpem, só estava liberando energia. Mas olha só, eu não sabia que meu fã-clube estava tão próximo. Cavalos não são para brincar, Zoe. Eu já vi um cavalo ter que ser sacrificado porque seu dono não foi cuidadoso. Sacrificado? Foi só um galope pela pista. Eu faço coisas assim o dia inteiro. Você chegou muito perto do obstáculo. Pepper podia ter se machucado, sabia? Ela confia em você. Respeite isso. Nós sempre estaremos juntas, não é? Por um instante, eu quase me esqueci porque é que às vezes a gente não gosta dela. Infelizmente, ela não deixa que a gente esqueça isso por muito tempo. Eu acho que é um instante. Zoe! Vamos, garota, vamos! Vamos, Pepper, vai conseguir! Vamos, Pepper! Mostra pra mim que você pode saltar, por favor! Mas você tá machucada mesmo! Eu não vou aguentar se for sacrificada! Eu não vou! Zoe! Pare! Não pode deixar a Pepper aí! Parece que ela nunca perdeu uma competição antes. A gente tem que ver a Pepper. Ela pode estar gravemente ferida. Como isso pode acontecer comigo? A gente ia ficar juntas pra sempre. Você tem sorte, Pepper. O veterinário falou que você vai ficar boa. Tá vendo? Daqui a pouco vai poder saltar de novo. Não precisamos de muitas provas pra saber que não somos bem-vindos. Tudo bem, Pepper. A gente só queria saber se você tá bem. Tchau, menina! Não precisava disso, Pepper. Eles só queriam ser gentis. Não quero gentilezas. Eu quero a Zoe. Peppa, você não dormiu? Não é porque estou machucada que me tornei preguiçosa. O machucado não afetou a disposição dela. Algumas coisas são perfeitas. Oi, Pepper! Oi! Está melhor? E aí, garota? Vamos tomar um banho, Scarlett? Vamos cuidar das unhas, tá, Calypso? Acho que uma garota sortuda vai ganhar sapatos novos hoje. Vamos ao ferreiro. Sinto falta da Zoe. Ela vai chegar em breve, tenho certeza. Você sabe que Chloe e Zoe gostam de chegar mais tarde. É claro. Elas precisam do sono embelezador. As outras podiam fazer o mesmo. Oi, garota. Vamos mostrar a esses cafonas o que é um pelo brilhante. Zoe! 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 Eu sei que ela está bem. Só não está acostumada a não se exibir. É, eu li que quando relincham uns pros outros, tem algo a ver com o status de cada um. A Pepper acha que é a melhor égua da Terra dos Cavalos. Ela provavelmente está afirmando a sua posição para que ninguém esqueça. Zoe... Parece que a Zoe tirou folga hoje. É por isso que eu estou de ótimo humor. Não sei o que deu nela. A Pepper precisa de cuidados. Ela deve estar pensando... Uhul! Eu não preciso fazer nada hoje. Ela deve estar pensando... Uhul! Não preciso aturar esses perdedores hoje. E a Zoe, nada? Não é ótimo? Que bom que pensa assim. Você vai cuidar da Pepper. A gente sempre tem que fazer o trabalho dela. Isso não é justo. Faça pela Pepper, não pela Zoe. Vendo assim é bem melhor. Conhece o velho provérbio cowboy? Na dúvida, deixe seu cavalo decidir. Sem casco, sem cavalo. A ferradura está soltando. Leve a Calypso até o ferreiro. E peça para ele consertar isso. Viu, garota? Eu não estava brincando. Trabalho integral de pedicure hoje. Tomara que a Zoe chegue logo. Sabia que não podia ficar fora mais do que uma hora sem que sentisse falta de mim. Zoe! Nunca mais me deixe sozinha e desamparada de novo. Eu estava quase virando amiga deles. Me desculpe, irmã. Onde você estava? Fazendo compras. Não diga, mostre o que comprou. Bom, não comprei ainda. Aqui estão as opções. Qual você prefere? É... mas são cavalos. Eu sei que são cavalos. Eu vou comprar um novo, não é demais? Eu vou te contar. Esse negócio da Zoe é muito estranho. Tem alguma coisa errada. Acho que o que a Zoe está fazendo é pior do que ela normalmente faz. Ela pode ser ruim com todo mundo, mas ela ama a terra dos cavalos e ama o cavalo dela. Ama tanto o cavalo quanto ela mesma. Então por que ela está agindo assim? Não sei. E eu não vou ser a primeira a perguntar. Mas eu vou ser a primeira a refrescar os meus pés no riacho. A última que chegar tem que falar com a Zoe. O que será que vão fazer? Eu acho que elas vão falar com a Zoe. Acho que você está certa. Eu não entendo, Peppa. Você é sempre tão alegre e animada. E pra falar a verdade, você é bastante ousada também. Tá vendo? Assim. É disso que eu estou falando. Eu quase bati no seu rosto e você nem retrucou. Tá bom. Cá entre nós eu estou ficando preocupado. O veterinário falou que já estava na hora de você querer sair e correr. Vamos, mostre sua determinação. Aquela atitude da Peppa que todo mundo conhece. Agora eu não entendo nada. Sai daqui, Teeny. Eu estou tentando escolher um cavalo novo dessa revista. Acha que eles têm nessas revistas vendendo porcos? Não se preocupe, Teeny. Você não vai ser substituída. Quer dizer, ainda não. Ainda não? Como assim? Muito fácil. Como você pode ignorar a Peppa desse jeito? Não fui eu que tropecei no obstáculo e me machuquei. Você ouviu o que o Will disse sobre o cavalo que tiveram que sacrificar? Aquele foi outro cavalo, não a Peppa. Zoe, vocês estão juntas há muitos anos. O seu adestramento prova que vocês já são um time. Eu sei que eu sou boa. Não precisa me dizer isso. Para com isso, tá? Você entendeu o que eu quero dizer. O que você e a Peppa tem não se cria da noite pro dia. Não foi culpa minha ela ter se machucado. Preciso seguir em frente. Olha só que lindo esse árabe. Uma coisa é cometer um erro na arena. Essas coisas acontecem. Mas colocar toda a culpa no seu cavalo? Ah, Zoe, isso é coisa de amador. Pensei que você soubesse competir. Isso não tem nada a ver com competir. Não entendo, chefe. Se não tem nada a ver com competir, por que ela vai comprar um cavalo novo? Os humanos são criaturas complicadas, Teeny. Fique feliz por ser uma porca. Ah, eu sou! Eu sou! Nada de revistas pra substituir porcos. Já tá na hora do almoço? Enfrenta isso. Ela já deve estar saltando por aí. Eu sabia! A Pepper vai morrer! Era a voz da Zoe? Zoe! Ah, era você, Tim? Pepper, tem que parar de ficar emburrada assim. Mostre a Zoe que você está bem antes que ela faça algo que todos vão se arrepender. Falha minha. Acho que você e Zoe nascer uma para a outra. Desistem facilmente. O Dr. Martin tá preocupado com a sua falta de fome. Ele acha que você tá desistindo. Mas falamos pra ele que você não come qualquer coisa, certo? Então trouxemos coisas que você gosta. Desculpa, Scarlet. As cenouras são pra Pepper. Eu também te amo, mas você não vai comer as cenouras dela. Tá tentando me dizer alguma coisa, né, Scarlet? Deixa eu dar uma olhada. Você parece bem. Ah, essa cicatriz na sua perna. Eu me lembro de quando você se machucou. O que aconteceu com a Scarlet, Sarah? Eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Ai, ai, ai. Eu não vou dizer que não gosto do jeito da Zoe. Mas isso já é demais. Virar as costas pra Pepper é desse jeito? Zoe, comprar outro cavalo não é a saída. Acho que sei pelo que está passando. Não me lembro de ter pedido a sua opinião. Vamos, menina. Você não pode me ignorar. Porque o drama, Sarah, é só um cavalo. Só um cavalo? Isso quer dizer que eu sou só uma gata? Zoe. Você não acha mesmo que a Pepper é só um cavalo, acha? No caso de você não ter entendido ainda, não é da sua conta o que eu acho. Ou em que cavalo eu monto. Hum... Tudo bem. Se os humanos querem agir dessa maneira, então que ajam. Mas eu não vou abandonar a Pepper desse jeito. Hora de se levantar, Pepper. Eu sou muito bom em pular sobre as coisas. Igual alguém que está nessa baia. Vá cuidar da sua vida. Muito bem. Vamos fazer isso do seu jeito. Eu não acredito no que acabou de fazer. Eu estou machucada, sabia? Sei que está machucada. Mas são seus sentimentos que estão mais machucados. E isso não significa que deva desistir. Pare de lamber seu machucado e comece a curá-lo. Seu grosso. Vamos lá, Pepper. Vamos, garota. Mostre do que é capaz. Eu vou mostrar que sou bem invocada. Bom começo. É disso que eu estou falando. Que bonita, Button. Boa, menina. Zoe. Eu machuquei meu pulso com esse cavalo. Esse é o problema. São imprevisíveis. Não se pode confiar em nenhum deles. Principalmente na Pepper. Zoe, não precisa bancar a durona comigo. Eu sei pelo que está passando. Só porque nós duas somos ricas não significa que você me conhece, tá? Nós temos duas coisas em comum. A terra dos cavalos e os cavalos. E daí? Eu falei que você não está sozinha. Eu já falei para você que antes de eu ter a idade certa para montar eu já sabia que a Scarlet era o cavalo para mim. E que depois de bem pouco tempo que estávamos juntas ela foi mordida por uma cascavel. A cicatriz continua aqui. Eu tinha certeza que eu ia perder ela e eu fiquei muito nervosa. Eu jurei que nunca mais ia montar de novo. Mas na verdade, eu estava com medo de perder ela. E o que isso tem a ver comigo? Se eu tivesse desistido, teria perdido todos esses anos com a Scarlet. Ter medo de alguma coisa que talvez aconteça só vai fazer você perder a Pepper mais rápido. Ela continua lá, Zoe, esperando por você. Ela precisa de você para se recuperar. Eu não me lembro de ter pedido a sua opinião. Então guarde ela para alguém que queira. Os outros estão certos. Talvez você seja horrível mesmo. Mas eu não consigo acreditar nisso. Porque eu sei o quanto os nossos cavalos são importantes para nós. Para todas nós. A Pepper significa tudo para mim. E agora eu vou perder ela. Elas não entendem? Eu não vou aguentar ver ela morrer. Se a gente fizer tranças na crina da Pepper, ela vai se animar. Ela adora quando a Zoe paparica ela. Ela gosta quando é a Zoe que faz. Além do mais, eu já tenho muito trabalho para fazer com a Calypso. Você sabia que se começar a trançar bem próximo do couro cabeludo, as tranças vão ter um caimento bem melhor? Boa dica. E agora, como será que vai ser ter outro cavalo aqui na Terra dos Cavalos? Eu acho que a Zoe está morrendo de medo de perder a Pepper. Por isso que ela está fingindo que não liga. Não acredito no que vou dizer, mas acho que você está certa. A Chloe concordou com a Sarah. Isso é inédito. E único, então não se acostume. É, a Zoe está com medo, mas e agora? Até ela admitir isso, eu não sei o que a gente pode fazer. Zoe admitir? Improvável. A Zoe admite um monte de coisas. Sim, como ela é maravilhosa, como ela monta bem, como ela... Muito engraçado. Mas ela não é a única que vai perder a Pepper. Todas nós vamos. Sabia que você tinha essa força. Eu não tive escolha. Um demais. Você vai conseguir, Pepper. Eu nunca duvidei muito de você. Olhem só. Sabia que ela não ia desapontar a gente. Isso mesmo, Pepper. Fez um bom trabalho, chefe. Bom garoto. Muito bem, Pepper. É isso aí, garota. Comigo você não reagiu assim, Pepper. Até que enfim. Agora não vou mais precisar ser bonzinho com vocês. Nós nem notamos. Não acredito que a Zoe está aqui e com um cavalo diferente na frente da Pepper. O quê? Pepper! Por favor, Bailey. Eu tenho um motivo para estar aqui. A Pepper é minha, Will. Deixa ela comigo. É, eu me lembro de ter ouvido que vocês se apoiam uma na outra. É isso mesmo. E não se esqueça disso. Sabia. É justamente quando não esperamos mais nada de bom dela que ela faz algo legal. Essa é minha menina. Não é? Acho que a Zoe também tem suas qualidades. Não dá para ser tão ruim se você está na Terra dos Cavalos. Certo? Certo! Nunca mais vou te desapontar, Pepper. Nunca mais. Parece que tudo voltou ao normal. Olhando de fora, você nem imagina o quanto é difícil se relacionar com eles. Mas eles estão de volta e mais felizes do que nunca. Oh, isso é tão lindo! Felizmente elas têm uma a outra. Todos nós temos uns aos outros. Ah, me poupe. Bem, parece que todos nós aprendemos com o machucado da Pepper. Bem, eu aprendi. Eu também. Não é demais o que eu aprendi. Que todo mundo vai dar atenção para você quando estiver doente. Sério? É isso mesmo? Como assim? Esse não é um final feliz. Não, Teeny. O que eu quero dizer é que a Zoe não podia ter desistido da Pepper só porque ela estava com medo de perdê-la. Ah, isso? Claro, eu já sabia disso. Não acredito que ela não soubesse. Mas, mas... Não dê atenção para Angora, Teeny. Ela gosta de bancar edifício. Mas em mim o difícil fica uma gracinha. Viu só o que eu falei? Até a próxima. Tchau, tchau.